Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao canal, que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós, mas o dia tá se iniciando, né? Glória a Deus por isso, né? Aqui estamos chegando já no finzinho da tarde, amanhã tá ali no fundo, e hoje, gente, resolvi fazer pra nossa janta um mocotó com linguiça. Espero que vocês gostem. Muitas pessoas não gostam muito de mocotó, né? Mas tem outras pessoas que gostam. O que gostar, compartilha com seus amigos, ativa o sininho pra receber notificações, esquece que pra postar vídeos, o YouTube vai se notificando. E não deixe de deixar o like, gente, o like é muito importante aqui pro crescimento do canal. Cabelo molhado, que eu acabei de sair do banho, né? Mas vamos lá. Gente, ó, pra nossa receitinha de hoje, aqui tem um quilo de mocotó, já tá temperado também, viu? Tem cebolinha, tem coentro do Pará, se não me engano. Não, não é uma aranha, não é do Pará. E aqui tá a nossa linguiçinha, e aqui, gente, não tem aquela parte do bacon? Eu tirei pra dar um gostinho a mais, ó. Então vamos pro nosso preparo. Gente, aqui na panela eu já coloquei, ó, azeite de dendê, um temperinho ali, ó, e colorau, né? E agora eu vou adicionar o nosso mocotó, gente. Vou colocar tudo aqui, ó, colocar água, deixar cozinhar, né? Gente, ó, já adicionei aqui, ó, a linguiçinha. Ah, tá, eu coloquei cebola, uma cebola inteira, e coloquei pimenta de cheiro também, viu? Agora, ó, só colocar água, ela deixa na pressão, cozinhando. Assim que estiver pronta, eu volto aqui e mostro pra vocês. Lembrando que é com um quilo de mocotó, viu, gente? O de mocotó, o tempero é a gosto da pessoa. Coloquei duas linguiças cortadinha, e aquela parte, assim, ó, do bacon, viu, gente? Minha mão tá limpa, eu lavei minha mão tudo de certinho, ok? Gente, ó, nosso mocotó já tá pronto, só comer agora. Olha aí pra vocês verem. Essa vai ser a nossa janta de hoje, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações.